Eu tenho que ir lá conferir o jogo. Quer ir lá comigo? Quem sabe dá uma sorte? Ó! Tá dando barulho. Quando eu cheguei em casa, você tem que rodar. Ah, acho que eu já sei. É a porta. O vidro. O vidro. Aqui o vidro tá ruim. Ó, ó. Escutou? Vou colocar ele fechado um pouquinho pra ver. Ah, é aqui. É o vidro. Hora menos hora vai... Ainda bem que da outra vez o rapaz arrumou pra mim. É o vidro. É, é o vidro. Fiz duas casas de... Eu não. Coloquei duas casas de passarinho. Ou... A bunda aí, ó. Coloquei duas casas de passarinho pra ver se a andorinha vem. Uma eu coloquei na frente, né? A bunda aí, ó. A outra eu coloquei... Atrás da casa, né? Não vai. Não vai que senão eu vou bater. Ô, carrão. Esse aí que eu deram. Então, água? Não, então. Eu precisava de um negócio pequenininho pra colocar água. Colocar água, comida. Invoquei que tem que botar comida. Ai, ai. Olha lá. Um arroz. Mas a andorinha não come. Aí vai vir o pardal. O pardal vai encher o saco lá. Não tem como entrar assim. Porque a porta tá aberta. Aguete. Dodo. Aguete. Só, 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 só. Tá aberto. É perigoso. Às vezes você vai fazer uma curva. Abre, né? Abre. Abre. Olha lá. Tava aberto. Tá vendo? Ela não. Ela não olhou aqui, ó. Porque se ela olhasse aqui, depois que ela foi olhar aqui, quando eu falei. Não custa avisar, né? Não custa avisar, né? Elas andam com aqueles negócios aqui pra não tomar sol. É. E eu já ando com o braço pra fora. Mas eu só mesmo tenho que tomar um pouco de sol. É. 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 Precisa tomar um pouco. Não dá. Acho que eu coloque. É. E ela vai parar aqui. Não. Ela passou. 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 Eu não arrisco aqui não, Rosa. Porque aqui tem... Pelo menos. Aqui tem guarda. Agora não me pergunta onde. A moça ali do... De uma loja de carro que avisou. Toma cuidado. Que eu já fui pega. Ali onde tem passarela. Ela falou. Toma cuidado que ali tem polícia. Eu não sabia que aqui tinha polícia. Mas tem. Certo? Que agora é hora de almoço, né? É. Mas uma vez eu fui nessa. O guarda me catou. Mas pra baixo vai me catou. Que ele guarda engraçado. Falei pra ele. Eu sou cara de pau mesmo, né? Eu falei pra ele. Mas eu olhei. Você não tava lá no semáforo. Ele falou. Mas eu não fico no semáforo. Eu falei. Agora eu sei. Né? Aí ele falou. Eu falei. Mas eu olhei a hora de almoço. Ele falou. Eu ainda não fui almoçar. Eu falei. Tô vendo. Por isso que você me perguntou. E ele ria tanto, né? Eu quis tentar, né? Falar pra ele. Não me multa. Puta rosa. Ite mangosem. Rapaz. É que ele sempre me via. Porque na época eu tinha high looks. E era raríssimo você ver uma high looks vermelha. Ainda mais com uma estrangeira dentro. Eu passava do outro lado. Ele ficava aqui, assim, numa fábrica. Então eu sempre passava do outro lado. Ele não conseguia me pegar. Porque ele tava desse lado. Como que ele ia pular de lá. Aí... Como eu trabalhava na Quirim. Eu passava duas e meia. Então esse horário ele ainda tava lá. Aí acho que ele ficou pensando. Um dia eu cato ela. E catou mesmo. Mas é que o guarda... Acho que ele não foi no leilão. Não. Às vezes ele deixa aberto. Mas tá no leilão. É... Mas é... Mas eu olhei pra cara do guarda primeiro. Falei... Ah, esse guarda a gente... Por isso que eu brinquei com ele. Se não, Rosa... Aí ficou meu amigo. Fui lá, tirei foto. Tirei foto junto com ele. Tirei foto... Em cima da moto dele. Ele falou que podia... Eu subi. Em cima da moto. Aí, aí... Só eu mesmo. Aí eu quando passava ali... Eu tava... Eu tava parada no semáforo e ele batia no vidro. Porque naquela época eu usava ar-condicionado. Né? Agora que eu não uso. Ó, tô por aqui, hein? Eu digo, tô vendo. Não. Aí... Passou... Esse pedaço aqui... Eu só ando... Fui pegar três vezes. Não. Chega. Eu só... No máximo setenta. Quando eu vejo que tá oitenta, eu já vou abaixando. Porque aí a polícia catam. Às vezes dez quilômetros a mais... Eles não catam. Mas o Luiz uma vez foi pego aqui e ele tava setenta. E aqui é sessenta, né? Mas... E o Luiz foi montado. Agora, ó... Meu amigo sumiu daí. É que eles trocam de lugar, né, Rosa? É porque... Não é sempre no mesmo lugar. É, pois é. Mas eu sinto saudade dele. Não pra me pegar, obviamente. Ele pegou um amigo meu. Ah, eu conheço de quem é esse carro. Ele falou, não. Esse carro não é dele. Não é dela, não. Ela vendeu pra mim. Ele pegou pensando que era esse da... Não. Ah, o Felipe. Ô, Felipe. Aí o Felipe falou, não. Não é dela, não. Aí o Felipe me encontrou. Tereza, teu amigo me pegou. Lá na 246. Mas que amigo, Felipe? Você tá doido? Teu amigo guarda. Eu falei, bem feito. Tu corre igual não sei o quê. Ele é doidinho. Ele era doidinho. Eu conheci ele desde 92, Rosa. O que você tá procurando aí? Cigal. Não. Não. Não sei lá pra tá bom, que nem tinha pra tá pra cuidar. O que é... Eu te empreste, Milão. Milão. Você empreste bem? Não empreste. Fazer o quê? Não vou tentar mandar... Andar com pobre é foda. Mandei embora. Onde que eu vou conseguir ir? Tem. Mas você já preencheu? Vou mandar assim mesmo? Tem que escrever, ó, vamos preencher aqui? Mas na explicação não tem. Mas se o da Tayla não passou, Rosa? Ainda mais que você perdeu um. Ué, mas também não veio nenhuma carta. Mas você não mandou esse, por isso que não veio, Rosa. Não, a Tayla também disse que não mandou, Rosa. Ué, mas como que... Ela sabe que não... Como que ela sabe que não... Deixa eu parar aqui pra você comprar... Como que ela sabe que não... Que não aprovou? Então, porque veio a carta e ela deu mais ou menos. É, porque quando vem a carta é porque não... Não, eu... Aí eu perguntei pra... Deu alguma coisa pra mim? Pra você, não. Falei, mas você mandou um negócio do banco? Falei, não. Falei, não. Mas ela veio à carta. Veio logo. Mas veio logo mesmo. O meu também veio rápido. Mas naquela... Uma semana lá... Você ligou pra mim e não tinha chegado ainda. Não, é que eu esqueci de falar.